Fala galera, beleza? Bom galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como pegar aqui uma lança lendária, que é a lança de Hades, beleza? Assim como a gente fez um vídeo mostrando como pegar uma lança lendária de Poseidon, agora eu vou mostrar pra vocês como pegar a lança do deus Hades, beleza? Nessa localização aqui galera, nesse local aqui de Messânia, você vai vir aqui, a gente vai ter essa torre, eu tô bem escondido galera nessa torre porque tem muito inimigo ali e pra mim poder achar esse baú foi muito difícil. Então tá aqui galera, é aquele baú ali, beleza? Muito lindo o baú, baú, diga-se de passagem, todo dourado, né? E é onde nós temos a nossa arma lendária, Vidente de Hades, uma arma muito boa, uma arma lendária, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vamos aqui, vamos aqui no nosso inventário, e vai tá aqui a arma lendária, Vidente de Hades, beleza? Muito top essa arma, ela tem os atributos, vamos dar uma olhada? Os atributos dela galera, é 13% de dano de guerreiro, 20% de dano crítico e 20% de dano com habilidade Anel do Caos, beleza? Pra quem não sabe, o Anel do Caos é aquela habilidade a qual você faz aquele estouro, deixa eu ver onde tá aqui, essa daqui ó. Essa habilidade aqui, Anel do Caos, quando você utiliza ela, você ganha mais 20% em 20% quando você usa então a Vidente de Hades, beleza? Então esse é o vídeo galera, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like, se inscreve no nosso canal, e é isso aí, valeu e até mais, fui! Tchau, tchau, tchau!